O que é isso? Ô, ô, meu amigo, vem cá um pouquinho. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Tem que ter uma mágica boa, que é pra salvar o seu emprego, que é o seguinte. Um palhaço só, não tem graça nenhuma aqui, viu? Não tem graça nenhuma. Então o diretor falou, se ele fizer piada ou mágica boa, vai salvar o emprego dele. Então preste atenção, porque agora é a hora da mágica e da salvação do seu emprego, viu? Me segura! Então vai, vai lá, vai lá. Então vai lá. Enquanto isso, eu vou passando pra você o nosso número, nosso número de telefone, que é o 6520 4714. Ou então, se você quiser, pode acessar youtube.com barra programa do Jacaré. Programa do Jacaré. Na palavra Jacaré, tem duas vezes a letra A. Não esqueça, mas tudo junto, viu? Um, o que que é isso, rapaz? Bom, aqui tá, o aparelho é simples hoje. Mas antes, Mari, eu preciso de um copo com água, por favor. Um copo com água. Porque você tá com sede, amigão? É sério mesmo. Hã? É sério. Eu sou um cara sério, meu. É muito, muito. Um copo com água. Você não quer uma cadeirinha também? Não, não, não. Primeiro um copo com água. A mágica tem que ser em pé mesmo, né? Em pé, em pé é melhor. Vai logo, Mari. Anda logo, Mari. Você tá demorando muito, viu? De pé ele já é baixo, imagina sentado esse palhaço aí. Obrigado, pode levar de volta. Bom, a mágica é o seguinte. Temos aqui... Até babei. Ai, meu Deus. Eu não vou nem falar. Ciruga aí. Temos aqui um jornal. Vou folhear ele pra vocês verem. Certo. Certo, mano. Tá aqui. Nada. Certo. Agora... Tem alguma coisa diferente nesse jornal aqui? Copo com água. Copo com água. Fumacinha, por favor. Nos ajude. Fumacinha. Atenção. Presta atenção. Aguinha no jornal. Aguinha no jornal. Muito bem. Muito bem. Atenção. Água no jornal. Vou virar de ponta cabeça. Nada vai acontecer. Tomara. Eu só quero ver, viu? Eu só quero ver. Eu só quero ver. Tadam! Ê, rapaz do céu. Bacana. Agora desvirando. Boa, boa, né? Boa, muito boa. E aqui? Essa eu gostei. Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Ainda bem que eu tô sem uma mágica séria hoje. E atenção, fumaça, copinho, copinho, copinho. We spilling LPR up on my APC. Aleluia! Aleluia! Essa foi muito boa. Até eu me surpreendi agora, meu amigo. Mas o que é isso? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí um pouquinho. Peraí, Pompinho. Peraí. Como é que é o negócio? Ele me sacaneou. Ah, não tem nada. Não? Ah, não tem nada. Ah, não, gente. Ah! Vai! Tinha uma sacolinha no meio. Vai, seu falsário, filha da mãe. Vai, seu palhaço sem graça. Agora tá na hora do nosso giro, giro. Mari, Mari, Mari. Girando, girando. Meninas, vamos dançar aqui, vamos dançar aqui. Venham aqui porque nós vamos dar um giro. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais. Segura aí. Meninas, dançamos. Tchau, 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 tchau.